Então vamos rever, pode ser repetitivo e quem estiver sentindo seguro pode pular essa conversa atual. Mas vamos rever como é que se constrói essa tabela padrão. A gente vai listar na primeira linha todas as palavras código, impondo a palavra código zero como sendo a primeira coluna. E agora eu vou escolher um que seria o líder dessa primeira linha. E eu quero basicamente vetores que tenham peso de hennin, ou seja, o número de elementos não nulos pequeno. O número de bits aqui no caso binário, iguais a 1, pequeno. Então eu vou começar com esse que seria o 0, 0, 0, 0, 1. E eu tenho que observar que esse vetor não pode estar já sendo representado na tabela. Então ele não pertence a nenhuma dessas linhas. E a gente vai ver que normalmente como é que os códigos funcionam. Eu quero que as palavras código tenham um peso de hennin alto, tipicamente, já que eles impõem a distância mínima entre essas palavras código. Então normalmente eu não vou estar aqui observando, por exemplo, vetores que tenham peso de hennin 1. Então normalmente vai estar disponível para mim a escolha de elementos, de vetores com poucos números 1 como elemento. Como esse 0, 0, 0, 1 e esse outro e assim por diante. Pois bem, uma vez escolhido o líder no cosete, eu obtenho os outros fazendo a soma. Então eu vou pegar esse cidadão e somar com a palavra código número 2. Então o que eu vou fazer é inverter o último bit da palavra código. Então eu repito e inverto aqui o último bit. De novo, eu repito a palavra código, inverto o último bit. E assim eu vou fazendo até compor, no caso aqui o último, que é a inversão desse último bit de 1 vai para 0. Agora eu tenho que escolher um outro vetor para ser o cosete líder da segunda iteração aqui, que seria a terceira linha. Então eu observo que as palavras código de peso 1 ainda não estão aparecendo. Olha, não tem ninguém aqui com peso 1. Então eu estou, digamos, livre para escolher essa. Não é só para ficar bonitinho. Vai ser 0, 0, 0, 0, 1, 0. E aí eu repito a operação. Eu somo ela com a primeira palavra código. Desculpa, não a primeira, né? Consigo que essa é a primeira. Com essa segunda palavra código. E agora eu vou estar invertendo o penúltimo bit. Então eu vou invertendo. Por exemplo, esse penúltimo bit aqui era 1. Vai para 0. 1 para 0. Até o último. Eu tenho de 1 indo para 0. E eu repito. Escolho agora essa. E aí, nota, olha, eu estou escolhendo todos os vetores cujo peso de reme é 1 até eu chegar aqui. Mas eu ainda tenho mais uma escolha a ser feita. E aí, nessa hora, eu começo a poder escolher um peso de reme igual a 2. Então, observe, olha, esse cidadão aqui que tem um peso de reme em 2, eu não posso trazer para cá. Porque ele já fazia parte da minha tabela. Esse outro aqui, que também tem peso 2, eu também não posso trazer para a minha tabela. Então eu tenho que ser cuidadoso nesse momento. Mas eu consigo, apesar disso daqui não está completo, no livro, ele está completo, no livro texto do Esclar. Vocês podem dar uma olhada lá, que eu consigo ainda achar essa palavra código de peso 2, que não consta em nenhuma outra posição já preenchida na tabela. Uma vez escolhida ela, eu começo a fazer, então, a inversão agora do segundo bit, dessa code word, e do último, para compor o que seria aqui um dos elementos aqui do coset correspondente a esse padrão de erro. E aí eu vou completando até o final. E como nós dissemos, se eu cuidar de fazer a escolha adequadamente, de tal forma que não tivesse ainda ocorrência do vetor na parte já preenchida da tabela, eu garanto que quando eu termino, nenhum se repete, nenhum elemento dessa tabela vai se repetir. E, além do mais, eles vão preencher todos os 2 elevado a n vetores possíveis do vn. Então isso foi para, digamos, relembrar a construção dessa tabela padrão. E a gente agora parte da chance de pegar qualquer um desses cidadãos aqui e usá-los como padrão de erro, uma vez que eu consigo, para cada um desses, calcular qual seria a síndrome correspondente. Então, para fazer aquela tabela que mapeia síndromes em padrão de erro, basta eu pegar qualquer um desses membros aqui de um coset, porque todos vão gerar a mesma síndrome. Então, eu multiplico por H transposto, por exemplo, primeiro, e eu digo, olha, essa é a síndrome, e eu já sei agora fazer o mapeamento inverso. Depois eu venho aqui, multiplico qual é a síndrome, e assim eu vou fazendo. No final, então, eu vou ter as 8 síndromes e os 8 padrões de erro. E agora que eu tenho essa tabela, uma vez que chega uma palavra código recebido, eu procuro aqui na tabela, encontro, aí olho na linha que ela se encontra. Esse é o padrão de erro correspondente, já que eu, dada a síndrome, eu consigo encontrar qual é a linha. Então seria isso daí, mas com uma revisão.